Salve galera, tudo beleza? E o Hyde trazendo mais um vídeo pra vocês E no vídeo de hoje Vamos colocar a segunda quinzena dos jogos do Xbox Game Pass Tudo que vai entrar no serviço e tudo que vai sair no final do mês E também pra avisar sobre o Forza Motorsport 7 E hoje é o último dia pra vocês tentarem comprar ele Que ele vai sair da loja e vai pro limbo direto Nunca mais vocês vão ter a oportunidade de comprar ele A não ser se seja mídia física Se for do interesse de vocês, comprem esse jogo que vale a pena Esse exclusivo da Microsoft Jogaço O último vídeo do jogo do Blaze and the... Esqueci o nome desse joguinho Foi um bug mesmo na loja Quem pegou, pegou Um joguinho bem bacaninha Ajudei a galera a pegar Foi um bug temporário, eles corrigiram rápido Mas isso aí galera Sem enrolação, vamos embora pro vídeo Lembrando que hoje mais tarde tem um vídeo aqui no canal Sobre os jogos do Games with Gold agora na metade do mês Acompanha aí que o vídeo sai seis horas, seis e meia Mas primeiro vamos para os jogos do Game Pass aqui Tem várias coisas anunciadas hoje aqui, vários games Eu não vou citar todos os nomes aqui, vamos dar um apanhadinho nos trailers aqui primeiro Flynn Song of the Crime Zone Console e PC, 15 de setembro Vai sair Aquele joguinho pixelado 2D legalzinho Vamos acompanhar aí Parece pra ser bacaninha, eu gosto do jogo nessa pegada Continuando aqui temos I'm the Fish Nosso LPC O jogo da Curve Digital, eu gosto dessa impressa Curve Digital Esse joguinho de puzzle Amanhã são todos jogos novos sendo lançados agora no serviço Pra quem quiser acompanhar algum A assinatura tá aí pra isso, pra gente testar vários games novos sem gastar um testou Skatebird Esse aqui a galera tá bastante no hype, um joguinho bem criativo Que foi lançado pro PC já É o passarinho que anda do skater Vai ser bem difícil né, os comandos ali né, se fazer as coisas Deve ser um jogo engraçado pra dar uma testada Super liminal Esse aqui é um jogo de primeira pessoa bem bacaninha A produtora me enviou uma aqui desse jogo Já Ele lembra bastante aquele pneuma que lançou na Gold Você resolve uns puzzles bem criativos ali no cenário e vai avançando ali Primeira pessoa o game Esse fica uma dica pra vocês testarem Aqui eu acho que o grande destaque né, que vai vir pros consoles né, o Waragami 2 O primeiro foi bem recebido pela crítica né O 2 vai entrar já direto no lançamento aqui no Xbox Game Pass né O primeiro é bem trabalhado, um jogo com uma arte fantástica ali Cheguei a testar um pouquinho o primeiro O 2 tá aí já uma opção já pra vocês no lançamento Diga nos comentários se é muito maçante eu ficar vendo vídeo por vídeo assim um trechinho Ou se é melhor só eu citar o nome dos jogos e pronto ali né Aqui eu não gosto de me enrolar tá ligado, enrolar as pessoas Aqui eu só tô mostrando uns trechos pra vocês verem né, pra ver do que se trata E são muitos jogos aqui que por capa a gente nem vai saber o que que é né Aí citando por vídeo um pouquinho né, só pra saber o gênero Se agrada, essa é a pegada do vídeo né Lost Worlds, console e PC Esse aqui até parecia ser uma aventurazinha também em 2D né 23 de setembro, as datas estão do lado aí né Pra quem não viu Sable, esse aqui um amigo do grupo falou que era legalzinho esse jogo aqui Ele foi um trailer na E3 Nesse game no ID Xbox lá Beleza Nossa, temos muitos jogos O Subnautica 2, o Below Zero Ele foi lançado um tempo atrás O 1 já tá no Game Pass né, esse é o 2 Aqui em Curta também, eu fiz 1000G no primeiro jogo Um jogo bem detalhado ali Puto, esse é o segundo eu não cheguei a jogar né Vou jogar agora né Ele é 1000G de boa também Tainted Grail, 23 de setembro Joguinha de cartinha né É, joguinha de cartinha Não é minha pegada, eu não curto O Lemins Gate, dia 28 Tô falando pouco que eu não posso opinar né Esses jogos aí, eu não cheguei a testar nenhum É, disc de turno, esse aqui Turn is based É, mais um FPS né A descrição tá aqui embaixo também Caso vocês queiram ler Eu vou deixar esse site da Gizmodo aqui no comentário fixado pra vocês acompanharem E o Astro Ascend, dia 30, dia 30 E esses dois últimos, vamos dar uma olhada só pra não deixar nada em branco aqui né Aqueles RPGzinhos bem clássicos né Da maneira isométrica né Astro Ascend JRPG É, isso aqui pela capa já é uma cara de JRPG né Beleza galera, eu vou deixar o link pra vocês aí E deixando o Xbox MPS aqui né Só pra avisar vocês também O Dirk Hollow, o Ikenfell, o Night in the Woods, o Catch Rain e o Warhammer Remnantide 2 Warhammer é um jogo bom cara E o Dirk Hollow também, recomendo vocês jogarem Eles vão sair no dia 31 de setembro Vai entrar todos aqueles e vão sair esses né Não tem nenhuma perda significativa de algum AAA Mas o Warhammer é um jogo bom Mas ele tá baratinho, sempre tá 20 reais aí 30 reais nas promoções Pra quem não zerou a tempo ainda né Vocês tem aí menos da metade do mês pra zerar eles E pra finalizar o vídeo aqui eu tinha citado né Hoje é o último dia né 15 de setembro O Forza Motorsport 7 vai sair da loja em definitivo Hoje ele sai e não volta mais né Pra quem quiser comprar ele aí Mandar como presente pra uma conta Guardar o código pra vender depois É a última oportunidade de vocês né Ele não vai ter mais como ele comprar na loja né Só em mídia física Todas as versões estão em promoção né A versão padrão tá 49 A versão de luxo tá 62 E a versão suprema tá 77 reais Se vocês querem comprar aí Vou deixar o link do jogo na descrição ali Lembrando que ele vai sair do Game Pass E da loja da Live Os complementos dele Cadê os complementos? Ele tem bastante complemento aqui no Pra vocês resgatarem Pra mim vai parecer adquirido né Que eu comprei né O pacote Mas tem vários pacotes que estão em graça aí Recomendo vocês darem uma olhada aí E por mais que você tenha o jogo né Você resgata mais uns complementos Vai sair tudo da loja né As DLCs e o jogo Beleza? Beleza então galera Um grande que acompanhou até aqui Vídeo informativo pra vocês aí Do Xbox Game Pass O que entra, o que sai A visão do Forza também Comprem o Forza aí Que é o Masterpiece mano Daqui a umas horas tem os jogos da Gold Do mês né Tem um joguinho pra se resgatarem Em outra live Vou deixar pra vocês aí E minhas redes sociais estão do lado Minha Gamertag também Me adiciona aí Me manda uma mensagem E tamo junto aí Deixa um like aí no vídeo Compartilha com os amigos Tamo junto Valeu Até mais tarde Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma